A equipe da NBR está no município de Floresta, no interior de Pernambuco, para a inauguração nesta terça-feira da segunda estação de bombeamento de água do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. Uma estação de bombeamento de água serve para elevar a água das áreas mais baixas para as áreas mais altas. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ali está a represa de areias. A água vai sair dali, percorrer e chegar à estação de bombeamento EBV2. Desde o momento da captação no Rio São Francisco até aqui, são mais ou menos 17 quilômetros. Nesta estação, a presidenta Dilma Rousseff vai acionar um comando e a água vai ser levada a mais ou menos 43 metros até esse lado, onde ela vai seguir o curso das obras do projeto de integração do Rio São Francisco. O projeto também conta com o eixo norte. Ao todo, a água vai chegar a 12 milhões de pessoas de 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.